Boa tarde a todos, o meu nome é Otávio Viana, eu sou o Presidente da Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais, uma associação de defesa dos investidores e pequenos acionistas em Portugal. Antes de mais, quero agradecer o honroso convite para fazer parte de tão ilustre panel de convidados e perante uma plateia de participantes tão interessados e tão interessantes. Quero, no entanto, desculpar-me pelo facto de não ter podido partilhar este momento presencialmente com todos vocês, mas estou certo que se assim fosse, ainda mais enriqueceria este fórum. Agradeço ao meu colega e homólogo, Presidente da AMEC, o Dr. Mauro Rodrigues da Cunha, pelo empenho na realização deste fórum e, principalmente, pela sua luta, pelo seu empenho e desempenho no desenvolvimento do mercado de capitais e a proteção e ampliação dos acionistas minoritários no Brasil. A minha intervenção, centrada na corporate governance e utilizada a experiência, infelizmente má, que tivemos com o caso da Portugal Telecom e que certamente vos é familiar devido às ligações à Oi, procurarei transmitir-vos a visão que a ATM tem de como pode ser promovida a proteção e a ampliação dos direitos e também a obrigações dos acionistas minoritários. Apesar de estar online, no final, ficarei ao vosso disposto para responderem às vossas questões, às questões que me queiram colocar, quer sobre a corporate governance, quer sobre a associação, o trabalho da associação, quer sobre a Portugal Telecom e os processos judiciais em curso. Quero fazer só aqui uma breve introdução sobre o que é a associação, a ATM. A ATM foi fundada em 1998 e tem como objetivo a formação e informação dos investidores no mercado de capitais e uma maior promoção de investimento. A ATM é membro da fundadora de várias associações e confederações, nomeadamente a Euro Shareholders, atualmente conhecida, posteriormente conhecida como Eurofinunza e agora como Better Finance. A ATM tem sido importante na promoção da defesa dos pequenos acionistas, quer em ofertas públicas de aquisição e atendendo ali algumas falhas na diretiva das OPAS, que noutra oportunidade vos falarei, e também no caso do BES e da Portugal Telecom. Tem em curso vários processos judiciais, nomeadamente relacionados com questões societárias e liberações societárias, portanto impugnações de determinadas liberações societárias que entendemos ser contrárias ao interesse da sociedade e também processos judiciais cíveis contra a anterior administração, nomeadamente contra o CEO, o Chairman e o CFO da Portugal Telecom e todos que por ali passaram, em particular, a Zé Nelbava, Henrique Granadar e a Pacheco de Mel. Vou-vos falar um pouco sobre Corporate Covenants. Sumaramente, a boa Corporate Covenants tem-se de um conjunto de direitos e responsabilidades através de estruturas de autoridade e de fiscalização. Autoridade e fiscalização, tanto internas como externas. E essa autoridade e fiscalização deve ser feita exatamente no exercício dessa mesma autoridade e de forma a garantir que os objetivos estabelecidos e as formas como esses objetivos vão ser atingidos e monitorizados se concretissem de forma eficaz e eficientemente. Focaremos aqui, obviamente, nas empresas de capital aberto, portanto nas empresas cotadas, que são geralmente detidas por centenas e centenas de milhares de acionistas, despertos geograficamente, das mais diversas classes sociais e com os mais diversos conhecimentos e formação. Acionistas esses que muitas vezes compram e vendem as ações em bolsa a um ritmo diário. Muitos destes acionistas são aquilo que nós consideramos free riders, portanto vão atrás das decisões da gestão e dos acionistas com o maior poder. Estes acionistas, principalmente os acionistas não qualificados, não têm outra hipótese se não confiar a gestão da empresa a profissionais escolhidos, presumivelmente, e sublinho presumivelmente, pela sua alegada capacidade de gestão. Supostamente, todos se lembrarão e particularmente no caso da OEI, terá sido esse o objetivo que presidiu a escolha de Zainal Bava para CEO. Eu lembro-me, e pelo menos fiquei a saber, que Zainal Bava terá sido escolhido exatamente pelo prestígio, pelos prêmios de ganhos e pela sua capacidade de gestão. No entanto, foi, e sim, pôr em causa a capacidade de gestão de Zainal Bava e que todos, acho que a recolhessem, que de facto era boa, mas não foi suficiente para impedir aquilo que nós sabemos que aconteceu. Os principais objetivos da corporate governance? Bom, a confiança do mercado de valores miliários e do mercado de capitais em geral e até da própria economia, isto enquanto fonte de financiamento das empresas e da defesa até do interesse público na credibilidade e confiança que é necessária à formação da poupança e a sua captação para esses mercados, exatamente para que se possa continuar a financiar empresas, a uma estrutura, a um custo ponderado de capital adequado, transcende a exclusividade do interesse privado. Há aqui um interesse muito maior, um interesse até constitucional, da confiança e da proteção dos investidores e da confiança no mercado de capitais, exatamente para promover essa captação. Nesse sentido, é importante garantir, e esse é um dos principais objetivos da corporate governance, é garantir a equidade no tratamento de todos os acionistas, e não só de alguns, mas também dos demais stakeholders, nomeadamente, mas não exclusivamente, trabalhadores, debit holders, ou seja, credores e outras partes interessadas. E para isso é preciso desenvolver um alinhamento de interesses organizacionais transversal a todos estes acionistas e stakeholders. É importante garantir uma maior transparência da gestão e definir os requisitos pessoais e de independência, bem como as regras, direitos e obrigações dos administradores não executivos. Sendo que no caso da Portugal Telecom, e relativamente à aplicação da Rioforte, esta falha foi sintomática. Sobre-lhe-se que no caso da Portugal Telecom, a Comissão Executiva não cumpriu com o seu dever de fidúcia, ao atuar no interesse da sociedade, com especial atenção de atender aos interesses de longo prazo dos sócios, e livre de qualquer pressão, influência ou interesse. A verdade é que deviam ter desenvolvido a sua atividade, de forma a evitar factos ou circunstâncias que fossem suscetíveis de comprometer os interesses e sustentabilidade da sociedade, isto, obviamente, de acordo com padrões de um terceiro objetivo, razoável e informado no exercício desta atividade. Pelo que não vale dizer que fizeram aquilo que achavam que era melhor, que a aplicação na Rioforte corromal, mas foi o melhor que decidiram, considerando os seus modelos de risco. Não, teremos que ter em conta o que é que um terceiro objetivo, razoável e informado, teria decidido numa situação destas. E acredito que ninguém, nem mesmo a pessoa menos informada, nem mesmo o mau gestor, aceitaria pôr todos os ovos no mesmo cesto, aceitaria uma dispersão de risco como a que foi feita, ou, neste caso, a falta de dispersão de risco, a concentração de risco numa aplicação desta natureza, com uma materialidade que viemos a verificar existir. Portanto, obviamente, não aconteceu neste caso em que a Comissão Executiva da Portugal Telecom o que fez foi hipotecar metade do valor da Portugal Telecom em Bolsa para ajudar a Rioforte a financiar-se e, consequentemente, o BEJ, seu maior acionista. Este caso, infelizmente, é sintomático na falha de corporate governance e muito bem identificado na literatura existente sobre esta matéria. Se consideramos a teia empresarial do GEJ, onde se encontrava a Rioforte, por sua vez detinha aproximadamente 20% do BEJ, que era, como já disse, um acionista de referência da Portugal Telecom e capaz de eleger memos para a Comissão Executiva, transforma a operação como uma operação que podemos classificar entre partes relacionadas e que ditaria que a Comissão Executiva submetesse a sua pretensão à Assembleia Geral de Acionistas, o que não fez, atuando imprudentemente. Ou seja, houve aqui, de facto, uma assimetria de informação e a falta de cumprimento de uma série de deveres por parte da Comissão Executiva. Ou seja, a Portugal Telecom é um outro bom exemplo onde o objetivo de garantir que a divulgação da informação financeira fiável, bem como as práticas do governo adotadas, falhou redondamente. Podemos ainda dizer que a boa corporate governance devia assentar no comportamento da gestão que seria desesperado um gestor cuidadoso, criterioso, ordenado, disponível, tecnicamente competente e com o conhecimento da atividade da sociedade, o que objetivamente não foi cumprido no caso da Portugal Telecom, falhando assim os objetivos de transparência da gestão, prestação de contas e responsabilidade. Parece-nos claro que no caso do Rio Forte os acionistas deveriam ter sido informados dessa aplicação. Ou melhor, nunca deveria ter existido, mas existido deveriam ter sido informados. Diga-se que aqui não há lugar a distinção entre administradores executivos e os não executivos. Verificados os respectivos pressupostos, ou se quisermos requisitos, efeito de responsabilidade para consórcios e terceiros, stakeholders, debito holders, etc. A responsabilidade dos administradores não executivos é solidária. Isto porque apenas nas relações internas entre os administradores executivos e não executivos, e no direito de regresso que eventualmente existirá na medida das respectivas culpas e das consequências que delas vierem, que devierem, presume-se que as culpas são iguais das pessoas responsáveis, poranto os acionistas, sejam da comissão executiva ou da comissão não executiva. Portanto, há muitos, muitos membros da comissão não executiva, que neste momento até fazem parte da OE, que certamente, em termos, pelo menos, formais, terão a sua responsabilidade, ainda que possam alegar, e acredito, nem sequer põem a causa, que não conhecessem a aplicação da Rioforte. E é nesta perspectiva de boa corporate governance que dizemos que sobre todos e cada um dos administradores não executivos, aqui focado aos não executivos, porque normalmente são os que passam no fio da navalha, impede um dever geral de vigilância sobre a atuação dos administradores executivos. Bem como um poder, um poder dever, na verdade, de se informarem e de serem informados, tempestivamente, adequadamente, tudo sobre a atividade social da empresa. Bom, por conseguinte, esse tal direito, direito, dever, não é? De informação ativa e passiva, converge, em certa medida, com uma obrigação, uma obrigação dos administradores a atuarem em termos devidamente informados. digamos, num processo de decisão razoável e de acordo com critérios de racionalidade empresarial, o que não aconteceu no caso da Rioforte. E, portanto, direcionando para poderes de inspeção, de consulta, de inquirição, a que estão sujeitos, a comissão executiva. Portanto, sendo este, no nosso entender, um dos objetivos da corporate governance. solenco-se apenas por, por meira curiosidade, que alguns dos mesmos administradores não executivos, na altura da Portugal Telecom e quando foi feita a aplicação, no papel comercial da Rioforte, estão hoje presentes na administração da Oi. Bom, geralmente identificam-se dois sistemas de corporate governance. O sistema modelo anglo-saxónico e o sistema continental. O anglo-saxónico é geralmente relacionado ao sistema dos Estados Unidos e Reino Unido e o segundo, da Europa continental e Japão. No obstante, estes sistemas variarem de país para país e muitas vezes mesmo de empresa para empresa dentro do mesmo país, têm algumas semelhanças e algumas diferenças e cada um com os seus problemas. Portanto, não há aqui um sistema perfeito. A propriedade dispersa predomina no modelo anglo-saxónico, ao contrário do modelo continental, onde a propriedade é concentrada em acionistas como bancos, empresas e famílias que dominam expressivamente fatios do capital. Tal como vimos e aconteceu no BES e até na própria Portugal Telecom. O BES era controlado pelo BES e o BES controlado por uma família e família Espírito Santo. No sistema anglo-saxónico, a maioria do capital e respectivos direitos de voto estão nas mãos de grandes acionistas e institucionais no mercado que geralmente é grande e líquido, como é o caso dos Estados Unidos. Enquanto que na Europa continental o mercado é estreito e líquido, temos aqui o mercado alemão, mas geralmente é estreito e líquido e o grande exemplo é o mercado periférico como é o mercado português, sem que estejam no capital das empresas grandes acionistas e institucionais e quando existem geralmente têm uma atitude extremamente passiva. Porque a Portugal da Coma tinha acionistas e institucionais, mas tinham uma atitude muito passiva. No sistema anglo-saxónico, os gestores têm uma grande liberdade e discricionalidade na gestão e isso por vezes é que é o problema na medida em que podem ser incompetentes ou então mesmo sendo competentes prosseguem medidas e uma gestão que apenas aos próprios interessa e muitas vezes em prejuízo dos acionistas e demais stakeholders. A ideia desta liberdade dada aos gestores no modelo anglo-saxónico é de que o mercado é eficiente para punir a má gestão através de um takeover. Mas isto não é verdade, acontece é que na literatura académica é vasto é muita a literatura académica a sugerir que o controle e a punição da gestão através do takeover tem uma relação estatisticamente fraca com a performance. Isto porque entende-se que a maioria das operações da takeover são movidas por interesse de crescimento não orgânico mais do que aproveitar ineficiências da gestão e que podem ser mitigadas com a nova gestão. portanto os takeovers não são na geralidade motivados porque alguém olha para uma empresa e diz está a ser uma alegria e eu consigo gerir melhor e eu consigo aproveitar mais energias. Não, é normalmente porque há um interesse em crescer. Obviamente que haverá exceções. Também o sistema de remuneração dos gestores está no pilar do sistema anglo-saxónico como forma de mitigar o dito problema da liberdade dos gestores. Isto na medida em que a grande parte da remuneração muito visto nas empresas americanas está indexada aos resultados da empresa forçando assim um alinhamento dos interesses da gestão e dos acionistas quando se indexa nomeadamente a performance da bolsa e outras variáveis. Mas também como se viu na Portugal Telecom onde existia tais remunerações variáveis essas não foram capazes de impedir o descalabro da empresa pois o problema é que quem decidia essas remunerações e essas métricas era na verdade um comitê que tinha influência e estava cativo de um dos seus maiores acionistas o BES portanto a gestão estava alinhada pelos interesses do BES porque sabia que era o BES que decidia a sua remuneração. No sistema continental os gestores estão mais cativos dos interesses do maior acionista neste caso replica-se também a questão do BES a propriedade concentrada é uma característica deste sistema e tal como aconteceu na Portugal Telecom os principais acionistas é que verdadeiramente tomavam as principais decisões estratégicas da empresa incluindo as aplicações da tesouraria como foi o caso da Rioforto aliás vimos inclusivamente que esses acionistas tinham assento nos órgãos de administração e a maioria dos mesmos eram por si eleitos ou recomendados quando se diz recomendados era para serem aceitos assim penso que não há dúvida que os pequenos e anónimos acionistas como aqueles que tentamos aqui proteger e ampliar os seus direitos e obrigações estão desprotegidos contra gestões cativas destes interesses de grandes acionistas sendo o caso do BES da Portugal Telecom e outros bastante sintomáticos desse problema e quando falamos de pequenos acionistas não falamos só do pequeno acionista família pequena empresa falamos também de fundos de investimento que como vimos principalmente no modelo continental são bastante passivos e esses fundos de investimento que apesar de serem especialistas e especializados e com posições eventualmente até irrelevantes não deixam de estar expostos a estes riscos não aconteceu na Portugal Telecom e no BES e também neste contexto as ofertas públicas de aquisição punitivas são raras pois o núcleo duro de grandes acionistas como era o caso do BES tem uma grande capacidade de a sustrar portanto ninguém avança com uma OPA punitiva ou mesmo na perspectiva de um crescimento orgânico tal aconteceu na oferta pública de aquisição que a Sonecom uma empresa portuguesa de telecomunicações lançou sobre a Portugal Telecom isto há alguns anos atrás e antes desta questão da Rioforte e nessa altura já a Portugal Telecom tinha esta exposição a Rioforte e portanto o seu acionista o seu maior acionista da BES nunca na vida ia deixar ou pelo menos ia tentar e conseguiu e foi com sucesso impedir essa OPA e impedir essa OPA porquê? porque não queria que descobrisse essa exposição que certamente seria reduzida ou até mesmo mitigada o risco por completo por parte do meu acionista e a verdade é que a gestão na altura Zé Naubaba Henrique Carnadeira e Pacheco Melo receberam prémios milionários por terem conseguido frustrar essa OPA ou pelo menos presumo-se que receberam prémios milionários alegadamente receberam prémios milionários que receberam prémios milionários receberam se foi pelo sucesso da frustração da OPA diretamente não sei dizer mas indiretamente presumo-se que sim agora também neste contexto portanto vimos que os próprios mecanismos de defesa contra a OPA hostis como por exemplo a blindagem do estatuto e aqui ajudou na questão da Portugal Telecom e consequentemente obviamente a limitação dos direitos de voto ou seja afastar a ideia one share one vote contribuíram para uma má corporate confidence chegamos então a uma questão de fundo que é o risco moral e a seleção adversa é suposto os gestores academicamente presumo-se e na prática em realidade é suposto os gestores terem mais informação sobre a empresa do que qualquer outra pessoa pelo que há uma simetria de informação entre os gestores e os acionistas e os mais stakeholders principalmente os acionistas os pequenos acionistas essa assintoria de informação permite-lhes ocultar os verdadeiros interesses por trás de muitas das decisões tomadas originando aquilo que se designa como custos da agência havendo por isso um risco moral e de seleção adversa para os potenciais e atuais acionistas e demais stakeholders a seleção adversa como todos sabemos ocorre no momento anterior ao fecho de negócio digamos pré-contratório quando as partes formam um juízo sobre o risco económico ou jurídico cada opção de investimento propicia opção de investimento ou desinvestimento e cujo resultado obtido com essa decisão é indesejada e só ocorreu porque uma das partes seja o comprador ou o vendedor tinha acesso a informação imperfeita ou seja estamos perante uma assimetria de informação que desequilibra o poder entre as partes por sua vez o risco moral moral hazard ocorre quando o negócio já está feito ou seja quando os investidores já são acionistas da empresa e ficam expostos a riscos anormais e irracionais do ponto de vista empresarial aceitos por quem tem o poder de decisão por exemplo a administração a gestão uma vez que o custo dos mesmos as consequências dos mesmos o custo dos mesmos não vai ser assumido por quem os aceitou mas sim pelos investidores que não tiveram sequer conhecimento desses mesmos riscos também aqui devido à tal assimetria de informação ora isto no caso da Portugal Telecom podemos dizer que ambas as situações aconteceram a administração da Portugal Telecom decidiu sobre uma aplicação financeira em papel comercial da Rio Forte sem respeitar uma correta distribuição de riscos a administração aceitou tomar esse risco porquê? porque sabia que não teria de pagar do seu bolso um eventual default como o que se verificou obviamente que sofreu riscos reputacionais etc etc perdeu o emprego mas não paga do seu bolso pelo menos a não ser como um tribunal termine e essas coisas têm sempre o seu grau de dificuldade é preciso que alguém atua nesse sentido portanto digamos que era um risco fácil de assumir e as consequências seriam sempre pelo menos muito menores do que aquelas que foram para os acionistas por sua vez os acionistas anónimos que desconheciam a existência dessa aplicação na Rio Forte principalmente porque o relatório de contas garantia que a gestão fazia uma correta distribuição dos riscos nomeadamente do que respeitava as aplicações financeiras bom estamos aqui perante um risco moral que fez com que vários acionistas de muito longo prazo estivessem em grandes perdas devido a esta decisão de gestão por outro lado os investidores aceitaram tornar-se acionistas da Portugal Telecom porque acreditavam estar perante uma empresa sólida uma blue chip uma cash cow gerida por profissionais de primeira linha e desconheciam por completo que a empresa tinha uma exposição ao risco da natureza que verificámos ter no caso da Rio Forte portanto completamente irracional sem uma correta ponderação na distribuição de riscos resumindo o problema da Portugal Telecom foi de facto uma assimetria de informação entre a gestão e acionistas de referência portanto engloba aqui os mesmos e acionistas anónimos num caso em que a gestão alinhou os interesses da empresa em função dos acionistas ou dos interesses de um conjunto de acionistas controladores onde se inclui o BES e do qual estavam cativos em prejuízo de todos os restantes acionistas e demais stakeholders Eu penso que é pacífico aceitar que os principais riscos a combater é o risco de ocorrerem custos de agência e assimetria de informação isto devido às consequências e prejuízos que resultam para a empresa para os interesses dos acionistas e como para a própria economia como um todo nomeadamente a perda de confiança no mercado a perda de confiança em fazer poupança obrigatoriamente o valor das empresas estere paribus portanto com todas as outras variáveis constantes desceu 10 portanto uma boa e efetiva corporate governance não há dúvida que pode ajudar a reduzir estes riscos mas agora vamos a soluções mas o que é que nós podemos fazer para conseguir essa boa e efetiva corporate governance bom a nossa opinião a opinião da associação de investidores e a minha opinião pessoal é que os acionistas minoritários devem ganhar um rosto um rosto devem ter um rosto e se possível devem eles próprios através de representação obviamente porque não podem estar todos integrar equipa de gestão ou pelo menos membros não executivos ou conselhos fiscais etc dando-lhes então um rosto e um poder efetivo acreditamos que esta é uma forma de os riscos da simetria de informação e os custos da agência deixarem de ser um problema tão relevante vão existir sempre mas não será tão relevante estarão bastante reduzidos isto porque a possibilidade da gestão alinhar-se por outros interesses nomeadamente interesses dos acionistas maioritários ou dos seus próprios interesses é menor faça um escrutínio e até interferência dos acionistas minoritários por via dessa representação e acederem a outra informação o representante dos acionistas minoritários está nestes casos a ser o rosto a representar uma massa grande e dispersa das acionistas portanto o interesse da própria empresa o interesse global e o seu poder vai ser perfeitamente balanceado com os da gestão e também com os de outros acionistas maioritários com poderes também na gestão é importante sublinhar que o representante dos acionistas minoritários por exemplo através de associações representativas pode e deve ser um profissional é ter conhecimentos suficientes para pelo menos acautelar as situações e perigos escritos para entender a informação que é prestada para minimizar ou mesmo mitigar os riscos da simetria obviamente tem o seu dever de segredo porém todos os acionistas mas os acionistas minoritários que vejam que estão a informação representante a quem podem pedir responsabilidades diretamente porque o está a representar e que o podem substituir rapidamente obviamente que terão que ter obviamente que estarão menos expostos estes riscos bom a concretização de um plano desde uma situação como a que estamos a descrever portanto minoritários com o rosto mais maioritários igual a uma corporate ou uma boa corporate é altamente benéfica para a empresa e para a economia como já expliquei antes Otávio bom dia consegue nos ouvir bem? Bom dia boa tarde aqui em Portugal boa tarde eu queria agradecer em nome da MEC pelo seu depoimento nós prestamos aqui bastante atenção já conversei com alguns membros da plateia que tem perguntas eu vou começar com uma pergunta para esquentar os motores depois passo a palavra para outras pessoas aqui mas nós temos obviamente como você bem colocou esse é um caso que afetou ambas as jurisdições e nós vemos pelas notícias uma atividade muito maior em termos de processos na justiça até mesmo prisões quer dizer com relação ao que está acontecendo em Portugal em comparação com o que acontece aqui no Brasil então tendo feito o diagnóstico do que aconteceu eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário de enforcement em Portugal tanto naquilo que funciona como o que não funciona e que vocês estão aprendendo desse caso muito bem bom eu é que agradeço a oportunidade de poder falar neste assunto e estar neste fórum e relativamente a essa questão de facto aqui tem a justiça tem estado a funcionar de forma atenta em particular quer no caso do Banco Espírito Santo e se calhar menos no caso da Portugal Telecom porque até à data de hoje iniciativas quer da própria empresa quer do Ministério Público não existem pelo menos que se conheçam as iniciativas que existem são da Associação de Investidores e como eu disse na apresentação temos já duas ações contra a administração da Portugal Telecom portanto a anterior à administração da Portugal Telecom uma das ações entrou há quatro, cinco dias atrás e visa Zé Nalbaba Henrique Granadeiro e Pacheco Melo a outra visa toda a anterior comissão executiva e já está há bastante tempo mas a justiça em Portugal não é diferente de outros sítios relativamente ao direito que os réus têm de se defender e muitas vezes os réus utilizam esse direito com manobras dilatórias e portanto para atrasar todo o processo e é o que está acontecendo nesse nosso primeiro processo há dois réus que têm sido difíceis de notificar há outros que estão a levantar várias exceções e portanto é um processo que se adivinha que vai ser longo e demorado e com uma complexidade bastante grande acredito que isso desmotiva que muitos outros investidores mesmo a nível particular ou até investidores qualificados como fundos não optem por esta via ou seja optem antes por se retirar do mercado penalizando o mercado penalizando as outras empresas que atuam bem do que litigar pronto e esse é que é o verdadeiro problema é interessante o que você está dizendo Otávio e é uma pena que você não pode estar aqui pessoalmente nós tivemos um painel mais cedo o professor Marcelo da MEC fez algumas recomendações sobre mudanças legais a respeito das ações que cabem para a defesa dos minoritários e vamos ter um painel hoje à tarde com a presença de um ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Ministério Público para discutir exatamente essas extensões eu te convido desde já a depois olhar esses painéis que vão estar disponíveis no Youtube para que a gente possa continuar um diálogo e de aprendizados mútuos eu passaria a palavra para a plateia agora Sérgio por favor se identifique problema com o microfone só um minuto boa tarde meu nome é Sérgio Tufi Sayeg muito obrigado Otávio pela explanação para nós que estamos aqui do outro lado do Atlântico acaba de sair por meio da agência Reuters alguns minutos atrás a notícia de que a companhia que é acionista também da Oi resolveu processar a Deloitte por falha no trabalho que julga ter deixado de fazer no episódio sobre o qual você menciona que é do nosso conhecimento também aqui que é o caso todo desse contexto da Portugal Telecom da Rio Forte etc quando você apresentou aí também os focos da sua entidade quer dizer não foi mencionado por exemplo o caso aqui específico de auditores ou direcionamento de preocupações para o trabalho de auditores independentes a minha pergunta é a seguinte a principal você entende que esta deliberação aqui do conselho de administração da Portugal Telecom SGTS é apenas uma cortina de fumaça procurando tirar o foco daqueles que teriam sido os efetivos promotores do que eu entendo a distância que é uma fraude e não é um caso isolado de governança corporativa é muito mais um caso de fraude do que de obviamente tem a sua interligação mas é uma fraude então eu gostaria de saber a sua opinião e um update a respeito desse capítulo aqui que acaba de ser divulgado muito bem bom primeiro vou responder a parte em que porque é que a associação não demandou a empresa de auditoria ou as empresas de auditoria a razão é simples é o risco jurídico ou seja é muito mais difícil a prova é um o risco jurídico de uma de uma uma desse género é muito maior e a associação tem recursos limitados e tem que se focar naquilo que pode de facto ser eficiente e aquilo que pode de alguma forma recuperar a confiança no mercado e alguns prejuízos ou o que for possível dos acionistas e portanto temos consciência que houve uma falha da da parte da auditoria com uma falha agora até que ponto e a culpa grave dessa dessa falha já é um pouco mais difícil de se perceber ou pelo menos de provar e portanto optamos por não seguir esse caminho agora agora disse uma coisa interessante se é se esta ação da administração é de facto uma cortina de fumo ou não bom tudo lá eu vou a crer que sim porque era uma ação que se tivesse se fosse realmente pensada e se fosse vontade de facto já teria acontecido já teria sido promovida depois fala-se também de que a empresa pensa demandar os próprios administradores sendo que isso será a nova administração que vai ser eleita amanhã em Assembleia Geral de Acionistas ou pelo menos vai ser proposta e supostamente eleita que terá que decidir bom é estranho porque a atual administração o seu presidente foi era o diretor da auditoria da anterior administração e era também um administrador portanto de facto tudo isto é suscetível a nos levar a pensar que é uma cortina de fumo e quando é que nasce estes dois processos bom nasce logo no dia depois ou dois dias de terem sido notificados do nosso último processo conta Zayn Albada conta Henrique Garnadeiro e conta Pacheco de Mello exatamente os três administradores que são propostos nesta nesta ação portanto agora o tempo dirá qual é a verdadeira intenção mas até agora todas as decisões que têm vindo a ser tomadas pelas anteriores administrações nomeadamente a atual administração que conta com membros da anterior têm sido ruinosas nomeadamente o acordo com o OE a forma como esse acordo tem vindo a ser feito e a ser conduzido e portanto é isso que tem acontecido há houve a ideia não sei se queriam perguntar alguma coisa entretanto acho que essa pergunta está respondida o Sérgio está dizendo que sim alguma pergunta mais da plateia eu teria mais uma que não é tão relacionada ao caso Portugal Telecom mas eu gostaria de pedir Otávio que você pudesse comentar para nós as discussões que estão acontecendo a respeito da diretriz europeia perdemos o vídeo aqui ah tá melhorou a respeito da diretriz europeia para direitos dos acionistas e até que ponto ela essas discussões podem vir a melhorar ou piorar a vida dos acionistas dos investidores na Europa e em Portugal em particular muito bem as diretivas europeias visam obviamente melhorar a nível europeu todos os mecanismos de mercado quer na ótica dos pequenos acionistas e dos acionistas minoritários quer na ótica das sociedades há uma diretiva específica que nós temos sido bastante críticos que é a diretiva das OPAs a diretiva das OPAs tem vindo a ser evoluída e tem sido tem vindo a ser adaptada em cada Estado membro da sua forma própria mas todas no mesmo sentido e em particular aquilo que diz respeito à aquisição protestativa e à alienação protestativa a aquisição protestativa que penso que têm no Brasil ao fim e ao cabo é uma expropriação da propriedade e durante muitos anos em alguns Estados Membros não foi bem aceito então houve necessidade de acomodar aqui uma série de interesses e quer da aquisição protestativa quer do seu direito simétrico que é a alienação protestativa que permite aos acionistas que reféns de uma maioria de capital da sociedade ao frente possam ter ali uma hipótese de saída acontece que a diretiva tem grandes falhas uma delas tem a ver com para se deitar mão da alienação protestativa e também da aquisição protestativa é importante atingir dois limites um que é o oferente atingir uma determinada porcentagem do capital e respectivos de voto geralmente 90% ou acima de 90% mas também e aqui o verdadeiro problema atingir 90% dos direitos de voto abrangidos pela oferta ou seja aqueles direitos de voto que ainda não tinha bom se nós estivermos a falar de uma empresa que é controladora já que tenha por exemplo mais de 50% de capital significa que esses 90% de voto têm que ser atingidos nos 50% ainda não obtidos o que significa que basta uma pequena parte de acionistas não aceitarem essa oferta e o direito de aquisição prestativa mas principalmente de alienação prestativa não pode ser exercido então chegamos ao ridículo de ter uma empresa detida a 98% quase 99% pela sociedade ao frente e os acionistas não terem um mecanismo de saída para abandonar a sociedade ou seja ficam reféns dessa sociedade com a consequente perda de valor porque uma sociedade com free float tão pequeno e com a concominante perda de liquidez de facto não é uma boa saída para os acionistas que muitas vezes vêm forçados a vender as suas posições a preços completamente irrisórios e nós temos vários processos judiciais em curso relativamente a essa questão e que uma solução será uma solução europeia ou seja a jurisprudência que vier a consolidar essa norma penso que terá efeitos a nível europeu mas isto demonstra que de facto as diretivas têm um bom sentido mas muitas vezes são insuficientes na sua adesão à realidade porque existem vários estados membros e cada estado membro muitas vezes tenta acumular ali os seus interesses e já as normas vigentes antes das diretivas portanto as diretivas são boas sem dúvida permitem a discussão mas são muito sujeitos ditado não sei se fala em portugal também que o diabo está nos detalhes exatamente temos igualmente parece ser o caso uma última pergunta minha com relação às discussões sobre loyalty shares sobre direitos de votos diferenciados em que pé se encontra essa discussão na Europa e qual a posição da ATM sobre esse assunto bom quando há direitos de voto nós não achamos que há direitos de voto nós achamos é que tem que haver e existem categorias diferentes de ações se há uma ação que tem direitos diferentes então terá que ter categoria terá que pertencer a uma categoria diferente só pode existir e aliás essa tem sido uma discussão permanente temos um processo judicial relativamente a essa questão que tem a ver exatamente com a alienação protestativa e que vai um bocadinho nesse sentido não nos direitos de voto mas nos direitos inerentes às ações que é quem comprou antes da OPA e foi objeto de oferta e quem comprou as mesmas ações depois da OPA mas ainda durante o período de três meses em que pode exercer a alienação protestativa bom para nós não estamos perante as mesmas ações porque os direitos são inerentes às ações e não inerentes ao titular portanto não são intuito ou persona como se diz e como tal e são transmissíveis portanto o que nós temos que dividir é ações podem ter direitos diferentes em categorias diferentes isso já existe não em nível de direitos de voto mas nem em existência de direitos de voto ou seja, não em voting chairs aqui que nós utilizamos e aí penso as ações preferenciais em que têm outros direitos normalmente económicos mas não têm direitos de voto portanto confesso que não nos choca que existam ações com diferentes direitos de voto obviamente pertencendo a diferentes categorias sendo que os acionistas podem optar por negociar umas determinadas ações atribuindo-lhes o valor que entendam ter e outras ações atribuindo-lhes o valor que entendam ter pode ser idêntico pode ser diferente depende da forma como esses direitos são expressos e o sentido económico cada um deles terá Ok, Otávio eu agradeço acho que temos uma última pergunta aqui na plateia ainda temos algum tempo então Boa tarde Otávio meu nome é Pedro Leves a solução apresentada na sua apresentação o problema de governança das companhias portuguesas é a maior participação dos acionistas minoritários eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais que são os impeditivos para essa maior participação hoje é a passividade dos investidores tem problemas legais regulatórios tem uma o vídeo está fora eu estou ouvindo eu estou ouvindo ok são as companhias que tem uma ter uma versão a participação dos minoritários dá para a gente um cenário geral muito bem em Portugal por exemplo em Espanha há uma maior participação dos acionistas minoritários mas em Portugal o que se passa é o seguinte há uma passividade dos acionistas minoritários mas é uma passividade perante a dificuldade em se fazer ouvir ou seja o acionista minoritário até seria mais ativo se de facto as suas intervenções de facto o seu contributo fosse acolhido agora o que é que um acionista militar diz o que é que eu vou lá fazer eu vou participar numa Assembleia Geral não consigo ter força suficiente mesmo no conjunto de outros acionistas minoritários para alterar o que é que seja na empresa o que é que eu vou lá fazer a isto junta-se os custos de participar numa Assembleia Geral eu não sei como é no Brasil mas aqui é necessário uma série de documentação pedida ao broker ou ao banco e que normalmente custa dinheiro em média custa 80 a 100 euros um documento para a participação na Assembleia Geral para além de todo o trabalho burocrático resumindo quando nós estamos a falar em pequenas participações se calhar o rendimento esperado o lucro esperado é inferior ao custo desses custos no seu conto portanto alguém que seja acionista durante 5 anos tivesse que participar em todas as Assembleias Gerais só esse custo seria bastante elevado faz-se ao que pretende e sem grande efeito prático portanto essa é a passividade e é por isso que muitos dos acionistas não o conseguem fazer já do outro lado estão mais disponíveis perante ações efetivas como são as ações judiciais ou seja pelo menos olham para as ações judiciais como uma hipótese de restabelecer essa falta de equilíbrio entre os acionistas dominantes muitas vezes a própria gestão e os acionistas minoritários porque é algo mais efetivo Otávio por que você tem se referido tão mais a ações judiciais do que a comissão de valores imobiliários a comissão de valores imobiliários tem portanto tem a sua ação muito limitada porque não se pode substituir aos acionistas em ações judiciais tem um poder de supervisão tem um poder de regulação tem um poder inclusivamente de aplicar coimas mas não tem um poder de ir reclamar em nome dos acionistas militares pelas perdas sofridas nem tão pouco tem o poder de intervir a nível societário e no Brasil penso que a CNMV tem sido mais tem tido uma palavra mais forte relativamente a questões societárias aqui a CMVM a comissão de mercado dos militares portuguesa não interfere no caso da Portugal Telecom até teve uma uma voz mais musculada na exigência de informação mas a atuação chega a esse limite que é o máximo que a comissão pode fazer é exigir o máximo possível de informação prestada ao mercado ou seja que a informação prestada ao mercado seja de qualidade compra requisitos de qualidade da transparência de completude de veracidade e licitude mas mais do que isso não pode fazer não se pode substituir os acionistas portanto compreendemos que há essa questão na comissão de valores imobiliários eventualmente outras porque todas as todos os organismos até nós temos pequenas falhas não será aqui uma questão de falhas será uma questão do próprio limite da atuação Está ótimo Otávio eu agradeço muito então acho que pela resposta ao Pedro aqui também a gente enxerga uma pauta comum de conversas a respeito dos assuntos de proxy access e stewardship e acho que fica aí na nossa pauta para a gente discutir nos próximos meses muito obrigado pela sua participação e pelo esforço por se juntar a nós agradeço e peço então a desconexão para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso evento e eu vou falar agora do nosso prêmio de eventos corporativos muito obrigado Otávio obrigado eu boa tarde que eu vou falar agora que eu vou falar agora que eu vou falar agora Obrigado.